Jeff Oliver e hoje trago mais uma batalha de inscritos aqui para o canal Mas antes pessoal, deixa eu mostrar aqui o seguinte Eu estou tentando jogar com todos vocês, mas é impossível, não tem como Eu estou tentando mesmo, estou dando no máximo Eu ia gravar mais uma partida, só essa partida mesmo, mas vou gravar outra Para tentar jogar com o máximo de jogadores possíveis, aqui de inscritos Mas está impossível, como vocês podem observar aqui no balão do lado Tem mais de 99, o jogo só informa 99 Mas eu tenho certeza que tem mais de 200 aqui, querendo participar nesse momento Foram muitos convites de novas amizades, então está complicado Não tem como chamar todo mundo, mas estou fazendo o possível E vamos lá, vamos iniciar aqui mais uma partida Aqueles que não, para mais gente participar, estou pelo menos colocando o pessoal aqui como espectador Então todas as partidas, está cheio de espectador aqui, deixando o grupo totalmente cheio Então vamos lá, vamos ao modo draft, vamos ver aqui quais os heróis Esses novos inscritos que estão participando dessa partida vão escolher Parece que eles vão dar um ban ali no Taka de cara, hein? E é isso mesmo, deram um ban no Taka, não teremos um Taka nessa partida E vamos ver qual será o ban da equipe vermelha e não teremos a Lyra O ban foi na maga e a equipe azul já pegou de cara ali uma Rona A equipe vermelha pegou ali também um Ren, então vai ser uma luta na jungle de corpo a corpo A equipe vermelha pegou um Ringo logo em seguida E a equipe azul, vejamos aqui qual será o herói, eles estão um pouco decisos ali Será uma Kestrel? Parece que provavelmente será a Kestrel e é a Kestrel A equipe vermelha já está ligada ali, eles querem o Lance para essa batalha E a equipe azul pegou a Keterine, são composições interessantes, são composições não tão comuns aqui E o suporte está bem deciso ali, hein? Vamos ver qual será o herói escolhido por ele Eu pegaria o Lance aí, eu acho que ele vai ser um herói bacana contra essa Rona Ele vai aplicar stuns com duas habilidades, também pode jogar ela para trás Bom, esses são os inscritos que irão participar dessa batalha E a batalha começou! Vamos dar uma olhadinha aqui, olha só A skin 2 ali da Rona, que linda essa skin, hein? E a Kestrel está com a skin 1 Vamos dar uma olhadinha aqui O Ringo já está avançando aqui para a sua lane Vamos dar uma olhadinha aqui como vai ser o ciclo de farm da equipe vermelha Esse início aqui é bem interessante, é bom observar o ciclo de farm Bom, a equipe vermelha ali optou por começar com o farm seguro Farmando lá na frente Eu não comecei dessa forma, porque o Ren ali é um herói que é forte a todo momento E no início ele é muito bom de pressionar o jogo Eu jogo de forma sempre agressiva com ele Então eu começaria farmando esses primeiros minions aqui Para depois ir avançando A equipe azul fez a mesma coisa Começou farmando seguro E agora está farmando ali os minions Os primeiros minions da jungle Vamos dar uma olhadinha aqui como está a batalha na lane Bom, a Kestrel está ao momento Está farmando ali tranquila Parece que o Ringo já sofreu algum dano Então ele está um pouco seguro de avançar ali Ele está tentando farmar, ambos estão tentando farmar de forma segura E parece que a Kestrel vai para cima E causou mais dano O Ringo está apenas com metade da vida Vamos dar uma olhadinha na loja aqui Que as equipes estão comprando E essa primeira compra aqui é o momento crítico do jogo Algumas das equipes podem avançar Mas parece que não As equipes estão bem inseguras de avançar no momento Querem aguardar e ver aí o que vai acontecer Estão subindo agora para a lane ali Vamos tentar um gank? Não Apenas o suporte ali O Aislan Posicionou algumas minas Falando em minas Ele está fazendo um bom posicionamento de mina até o momento Vamos dar uma olhadinha aqui nas minas que ele posicionou Boas minas Essa mina aqui nesse momento Eu acho que não seria a ideal aqui nesse ponto Eu colocaria aqui nesse outro ponto Que é um ponto que os adversários não passam muito E evitaria que ela fosse destruída Já essa outra aqui está muito bem posicionada O Lance já está se aproximando ali da lane Ele vai tentar ajudar o Ringo nesse momento A dar um gank aí na cast A cast tem pouca vida Se eles acertarem esse gank aí Conseguem finalizar ela Conseguiu o stun O Ringo está indo para cima Conseguiram finalizar a cast Muito bem Foi um gank perfeito ali Da equipe vermelha Utilizaram os melhores deles ali O Ringo quase não precisou ali aplicar dano O Lance já aplicou muito dano com a sua primeira skill E o Ringo só precisou de alguns hits E logo em seguida O Ringo chegou apenas para finalizar Foi um gank muito forte E se eles usarem isso mais de uma vez Eles vão conseguir sim uma vantagem aí No decorrer do jogo Vamos dar uma olhadinha aqui Como as equipes estão posicionando A cast está tentando ir para cima ali do Ringo Mas está complicado Ela está tentando farmar ali Mas está um pouco complicado O Lance está sempre por ali Está complicando a vida dela O Lance partiu para cima Conseguiu aplicar dois stuns seguidos O Ringo aplicou muito dano A Keterine chegou ali para tentar ajudar Está sofrendo dano também A Runa já pulou ali No congote do velhinho do Ren Está tentando aplicar dano também A castra chegou ali Está no X1 com o Ringo Quase finalizou o Ringo O Ringo ficou com pouquíssima vida Se a castra tivesse ultimate dela Nesse momento aí Iria conseguir finalizar esse Ringo Sem dúvida alguma Ela iria finalizar esse Ringo Iria complicar muito a vida dele O Lance está indo para cima ali Tentou causar um dano ali Mas não deu para fazer muita coisa Mas a equipe azul está recuada Está tomando muito cuidado Ela sabe que estão com muita pressão Nesse início de jogo Esse Ringo e esse Ren aí Estão conseguindo impor uma pressão Mas o Ringo está sofrendo dano agora Se a castra ir para cima Dá para finalizar A Keterine chegou ali Mas o Gank não saiu como esperado A castra recuou muito E não deu para fazer aí Muita coisa Era uma ótima oportunidade aí Para conseguir finalizar esse Ringo Vamos dar uma olhadinha aqui Como é que está a jungle Da equipe vermelha Bom, a equipe vermelha Já conseguiu farmar ali Os minions anteriores O Ren está no nível 5 Ele está quase pegando o nível 6 Ele no nível 6 Vai botar ainda mais pressão Com essa ultimate aí Que está fazendo Está causando muito dano Está aplicando um bom slow E vamos ver aqui A Rona já pegou ali O minion E o Ringo está com pouquíssima vida Se essa castra farmar mais um pouco aí Ela consegue ultimate E consegue finalizar Nossa, o Ringo ficou com pouquíssima vida A castra está sendo pressionada pelo Lance E quase foi eliminada Essa está uma situação agora complicada A castra parece que vai recuar para a base ou não? Não, parece que ela não vai recuar Eu recuaria nesse momento Por conta da pouca vida que ela tem E é isso que ela está fazendo nesse momento Vai recuar para a base E o Ringo provavelmente vai fazer o mesmo E ficou por isso mesmo Os suportes estão na lane ali Apenas segurando para não ter avanço E os jungles estão ali Farmando o máximo que der A Rona saiu com pouquíssima vida ali Ela está tentando recuperar com o minion da jungle E o Ringo já chegou ali Para ajudar o Lance A tentar pressionar mais essa lane Os lanes ainda não chegaram E estão chegando agora A castra se aproxima ali O Ringo está se aproximando ali Da segunda torre E parece que todo mundo vai ir para a lane agora Nesse momento Não, eles acabaram recuando A Katerine foi para a loja O Lance e o Ren também foram para a loja ali Foram fazer umas comprinhas A Katerine tem a visão deles Mas ela vai recuar Claro, ela está sozinha Não tem nada o que fazer A Rona está ali próxima Eles vão farmar A equipe vermelha vai para cima Vão iniciar agora um ATF E é um 2 contra 2 O Ren está tentando aplicar dano A Rona está recuando Ela não quer jogo Ela deu uma recuada O jogo deu uma travadinha aqui E o Ringo desceu Acabou finalizando a Rona Resta apenas a Katerine com pouquíssima vida A castra tem que tomar cuidado Que ela está vindo por trás Ela pode ser finalizada também A Katerine acabou sendo finalizada ali Pelo Ringo E foi 2 kills Para a conta do Ringo Que vai recuando agora ali Vai para a loja Dá até para ele pegar um farm ali Se ele quisesse Mas ele não achou necessário E está voltando para a sua lane Para voltar a farmar E pressionar o máximo que der A castra está lá farmando A castra está com menos farming Nesse momento do que o Ringo Mas vamos ver aí Se ela consegue recuperar E colocar uma pressão no Ringo Vamos ver o que ela vai fazer agora A castra só lembrando É uma castra CP Então ela tem É... A segunda habilidade dela dura bem... Perdão A segunda habilidade dela dura bastante tempo E suas habilidades também Causam muito dano Então vamos ficar de olho aí Nessa castra Ó, o Ringo está com pouca vida Deu uma recuada ali Mas ele acabou usando uma porção E recuperou parte dela A equipe azul está aproximando da lane Será que vai sair um gank aí Em cima desse Ringo? É um bom momento É só eles não se afobarem A Katerine usou o stun A Rona pulou logo em seguida Mas a castra não ajudou? Ah, a castra Era a pessoa verde de finalizar aí, hein Deu muito mole Mas... Ah, passou perto Dava para a castra finalizar Acho que ela não percebeu O momento do gank Não avançou junto Não ajudou A equipe vermelha já chegou ali Para tentar causar um gank também ali E pressionar a equipe vermelha Está um jogo bem tenso A equipe vermelha tem uma vantagem nesse momento Oito minutos de jogo Três kills aí Para a equipe vermelha Mais uma vez Deu uma travada ali Parece que minha internet não está ajudando hoje Espero que não continue assim Para não atrapalhar muito aqui a partida A equipe vermelha continua pressionando Estão avançados E dá para avançar ainda mais Porque a Rona tem pouca vida A Katerine também E se eles manterem a pressão aí Dá para fazer sim Alguma coisa O Ringo acabou lutando ali no suporte E parece que ele vai finalizar Está com pouquíssima vida A Katerine E foi finalizada assim Pelo Ringo E o Ringo conseguiu também finalizar a Rona Resta a pena a castra A castra acabou levando um stun Mas estava invisível Por conta do efeito Da sua segunda habilidade Não foi revelada Eu acho que isso aí É uma coisa que deveria ser mudada A castra não foi revelada ali Para o Lance Mas deveria Por ter sofrido aquele golpe O taque é revelado Quando sofre um golpe Então a castra deveria também Ser revelada E parece que a internet Deu uma travada de novo Não, voltou ao normal O Ringo está ali Debaixo da torre E tentou finalizar a castra Mas não deu para ele Ele está recuando A equipe vermelha Tem toda a vantagem do jogo Nesse momento Já consegue aí Uma vantagem de ouro de mil Tem 5 kills a zero 9 minutos de jogo E todas as minions são dele Porém a Rona Já está recuperando Uma das minions ali Para a equipe Azul Perdão E vamos ver aí O que essa equipe azul Vai fazer para reagir A esse jogo Está um jogo complicado Para ele O suporte da equipe vermelha Está jogando muito O Lance E o Ringo também Está farmando ali certinho Está tentando pressionar Apesar de não estar Com um bom farm Os dois Lanes Não estão com um farm Muito bom Mas estão ao mesmo nível Os farms estão bem iguais E cadê a Kestrel A Kestrel está na base Ela deu uma recuada Para comprar alguma coisa Mas ela está voltando Para a lane E vamos dar uma olhadinha Aqui na jungle Da equipe vermelha Eles estão continuando Ali farmando O Ren O jungle está quase No nível 10 E vai dar muito trabalho Quando ele chega No nível 12 Ele está farmando muito Ele está com um farm Semelhante Ao lane Da equipe azul E o Ringo Sofreu um bom dano Ali A Kestrel não pressionou Porém se ela pressionasse Dava para finalizar Esse Ringo Dava sim Para pressionar o Ringo Vamos ver aqui Como é que está o jogo As equipes ali Estão dando uma volta Sobre a Uma volta pela gold E a Kestrel vai Se dar mal Ah não Ela percebeu Que estava Indo para o perigo Mas acabou sofrendo Muito dano Também o Ringo Acabou utilizando Um ultimate Em cima dela Ela ainda sofreu Dano pelo Lance E acabou sendo finalizado O Kiel ficou Por conta do Lance E complicou muito Para a equipe azul Agora está sofrendo Muito mais pressão O Jungle também Foi eliminado Resta apenas o suporte O suporte está tentando Ir para cima do Ringo Mas agora está sofrendo Muito dano O Ringo já usou Uma poção O suporte usou Uma fonte ali E é um ace Para a equipe vermelha Primeiro ace do jogo 11 minutos de jogo 9 a 0 A equipe azul Está com muita desvantagem A equipe vermelha Tem uma grande vantagem Nesse momento Já está levando ali A torre Com facilidade E provavelmente Agora a gold mining Também será levada Vamos ver Se eles irão fazer isso E sim O suporte já iniciou A gold ali O Ringo tem que descer Tem que recuar É o momento de recuar E ajudar ali A equipe A farmar a gold Porque eles não tem dano O suficiente Para eliminar ela rápido Bom A Rona já está chegando ali Para tentar ajudar A eliminar Quer dizer Roubar a gold Será que ela vai conseguir Roubar essa gold Vamos observar E não A gold ficou Para a equipe vermelha A equipe vermelha Está indo com tudo Para cima do jungle Da equipe azul E conseguiu finalizar ali O que ficou Para conta do Ringo A suporte também Está levando muito dano A Kestrel Está chegando ali perto Mas se ela se aproximar mais Ela vai sofrer ainda mais dano E vai ser eliminada Junto com a Keterine Mas ficou por isso mesmo A Keterine não foi eliminada O jogo está complicado Para a equipe azul Está muito complicado Eles estão com 4 mil de ouro A mais aí Na frente da equipe azul A equipe vermelha Está com 4 mil de ouro a mais 10 a 0 O jogo está nesse momento Uma torre aí A menos para a equipe azul E o jogo está bem complicado Eu não Até o momento Não estou conseguindo É Não estou conseguindo Imaginar um cenário Um cenário Onde essa equipe azul Possa sim Recuperar o jogo Está complicado Está complicado para eles Vamos ver aí Se eles conseguem Uma recuperação Porque senão A surra vai ser feia 10 a 0 Está complicado Essa equipe vermelha Está jogando muito Alguns podem dizer Que eu coloquei Times de modo Desnivelado Mas não Eu tentei dividir Da melhor forma possível Em ambos os times Tem jogadores Com um rank alto E rank baixo Mas aí vai também Da composição de herói Da forma da equipe Se clonizar Porque esses jogadores Aqui provavelmente Não se conhecem Nunca jogaram juntos Então todos os ganks Aqui Posicionamento É de modo Instintivo Então eles não se conhecem A equipe que se der melhor Que conseguir Armar melhores jogadas É a que vence o jogo Na batalha de escrito A Rona pulou ali Para cima Está indo para cima Começou uma TF A Kestra Tentou utilizar o ultimate Ali Sofreu muito dano Agora é a Rona E o Ringo Que sofreu muito dano Ali Está uma troca de dano Entre os dois lados A Kestra Acabou sendo eliminada Pelo jungle Da equipe vermelha O Ringo está indo para cima Mas está sofrendo muito dano E agora é ele Que aplica dano Está um toma lá Toma lá Toma cá de dano A Rona Utilizou o ultimate Mas está sofrendo muito dano E o kill ainda ficou Para o jungle Da equipe vermelha Resta pelo suporte Vai ser um ace E foi esse O kill ficou aí Para conta do suporte Do Aislam Da equipe vermelha É 13 a 0 Em 13 minutos de jogo Não aconteceu isso aqui Ainda no canal Eu até o momento Não vi uma batalha de inscritos Com tanta pressão Entre as equipes A equipe vermelha Está botando muita pressão Na equipe azul Estão ganhando De 17 a 0 Em 14 minutos de jogo Perdão 13 a 0 Em 14 minutos de jogo Já levaram ali A segunda torre Estão farmando Toda a jungle Da equipe azul E agora Vão partir para a gold Provavelmente Mas não Eles deixaram a gold de lado Ela não está cheia A equipe azul Já reviveu E eles sabem Que não vale a pena Arriscar aí Essa gold Nesse momento Bom Essa equipe A equipe vermelha Está comprando ali na loja O Ren fez uma jaqueta de metal Ali Para poder confrontar A Rona Eu faria um atras Para diminuir A velocidade de ataque Dela e não deixar E não deixar aquele Breakpoint acumular Mas a jaqueta de metal Vai ajudar Ele perdão A resistir mais Ao dano da Rona Vamos ver aqui O que as equipes vão fazer A equipe vermelha Está ali na loja Ainda Acho que eles estão Esperando um avanço Por conta da equipe azul Para poder causar Um dano surpresa Um avanço nessa loja Até o momento Eles não saíram dali Estão ainda ali Pela loja A equipe azul ainda Não se aproximou Eles estão chegando Lá agora Se a equipe vermelha Estivesse lá Aí sim daria certo A esse gank Porém a Keterine Foi a primeira Para frente Ela está cuidadosa Está usando os flares Enquanto as equipes Espera aí Que vai rolar treta Agora Vai rolar sim Está chegando ali A Rona A casta para cima Do Ringo A casta já está Embaixo do Ringo E que causou muito dano Com a segunda habilidade A casta está indo Com tudo para cima Do Ringo Está tentando finalizar Utilizou ultimente Mas acabou errando Bateu na torre E agora é a vez Do Ringo Descontar todo esse dano E o Ringo Conseguiu eliminar A casta E agora A Keterine E a Rona Vai ser eliminada O Ringo Estou em cima Do jungle Que sofreu muito dano Mas ela recuperou Muito rápido Ali também Com a poção A Keterine Está sendo eliminada Pelo Ringo Mais um kill Para a conta Do Ringo Que ele já está Com frag de 10 Barra 0 Esse Ringo Está pegando Todos os kills Da partida E agora Resta apenas A Rona Para ser um ace E mais uma vez A equipe vermelha Conseguiu um ace 16x0 Em 16 minutos De jogo A equipe azul Agora nesse momento Poderia até se render Porque eu acho Improvável Que eles consigam Virar esse jogo Os meninos Estão pressionando A torre Vão conseguir Levar essa torre Sem dúvida alguma Acho improvável Que essa casta Consiga evitar isso E será que a torre Vai cair? Isso mesmo A torre caiu E agora A Kraken Também está sendo levada De forma impressionante Que isso? Apenas 5 segundos Levaram mais da metade Da vida da Kraken Capturaram a Kraken Totalmente E é isso aí 16 minutos De jogo 16 kills Para a equipe vermelha E também a Kraken Agora para a conta deles A casta está ali Próxima Ela está invisível Está aproveitando O CP dela Mas acabou sendo encontrada Está sofrendo muito dano Se esse Rigo Conseguiu utilizar Uma ultimate nela Consegue finalizar Mas ele não tinha Mesmo assim Ele conseguiu finalizar ela Agora será A suporte Que será finalizada Resta apenas A Rona ali Mas a Rona Não vai poder fazer nada Se o Lance conseguir Dar um stun Nela aí Vai complicar ainda mais Tem apenas a Rona Para proteger Duas torres A equipe vermelha Está toda a vida Com toda a energia E vida necessária E o Kraken Está com a vida cheia Então complicou muito Complicou muito Para a equipe azul Eles não vão conseguir Proteger essa torre A Rona sozinha Não vai poder fazer nada Ela está tentando Ir para cima ali Mas a equipe vermelha Está causando muito dano Nela A Rona está sendo derretida Mas ela também Está conseguindo causar Muito dano no Ringo Mas foi eliminado O que ficou Para a conta do Ringo Que está com o Freg No momento de 13 barra 0 Olha o dano Que esse Ringo Está causando Meu Deus do céu A Kraken Já está indo Para cima do Cristal A equipe vermelha Está focando o Cristal Vai finalizar o jogo E vai ganhar sim Isso aí A equipe vermelha Conseguiu uma vitória Foi 20 a 0 Nunca aconteceu isso Aqui É uma batalha de inscritos 20 a 0 Foi um absurdo Essa vitória Vamos dar uma olhadinha Aqui nas builds Ver se tem alguma coisa Incorreta Que dá para melhorar Pelo que estou vendo Aqui nas builds Não teve lá tantos erros A equipe vermelha Fez um bom jogo Conseguiu mostrar Para que veio E conseguiu Uma ótima vitória De 20 a 0 Em 17 minutos De jogo Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo Se você gostou Por favor Não se esqueça De clicar aqui embaixo No gostei No joinha Isso me incentiva bastante A produzir cada vez mais Conteúdos de bem glória Aqui para o canal Nossa página no Facebook E Twitter Estão na descrição Curta lá Para não perder Nenhuma novidade E ficar informado Sobre futuras batalhas De inscritos Aqui no canal Beleza? Até a próxima Tchau Tchau